Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Você tem que encontrar dificuldade para comprar os nossos produtos, nossos concentrados para desinfetante ou as matérias-primas para saboaria artesanal na nossa loja Casa do Sabão, na Chopin? Se tem dificuldade para encontrar, para você comprar pelo celular ou pelo computador, nós estamos disponibilizando esse vídeo agora, como fazer tudo isso com a maneira bem simples, muito fácil, pelo seu celular, aí na palma da sua mão. Então é isso mesmo, segue a seguir aí as instruções da Thaís, no passo a passo, mostrando para você como que é fácil você comprar, fazer a sua compra aí das nossas matérias-primas, dos nossos concentrados maravilhosos, pelo seu celular na Chopin, na nossa loja Casa do Sabão. Segue o vídeo da Thaís. Como comprar pelo site da Chopin? Vem comigo que é muito fácil. Você vai acessar www.chopin.com.br Acessar essa primeira opção, Shopee Brasil, logar na sua conta da Shopee, caso não tenha, faça o seu cadastro. Cadastro feito, você vai digitar Jaime com YP28. Irá acessar a loja Casa do Sabão, clicar na opção Produtos e vai aparecer todos os produtos disponíveis em nossa loja. Lembrando que essa é uma explicação resumida. Caso tenha dificuldades, clica no link da Bill que ajudaremos você. Eu vou usar como exemplo de compra o kit base sabonete líquido. Você vai ler a descrição e clicar em compre agora. Esse de vermelho. Você vai ter as opções de quantidade, né? Que você gostaria de comprar. Vai colocar o endereço corretamente, de onde gostaria de receber o seu pacote, o seu produto. A Shopee costuma dar uma quantidade de cupons por mês. Então, você vai clicar em cupons Shopee e ver se tem algum cuponzinho lá que você possa estar utilizando na sua compra. Os cupons de frete grátis da Shopee têm validade com compras no valor acima de R$ 39,00. O próximo passo é clicar na opção de pagamentos. Pode estar realizando pagamento no Pix, boleto bancário, cartão de crédito. Por Pix e cartão de crédito, a aprovação da compra é imediata. Por boleto bancário, demora de 2 a 3 dias úteis para cair no sistema. Em seguida, clique em fazer pedido e a sua compra está finalizada com sucesso. Enviamos o seu pedido em até 24 horas. Anvime o seu pedido em casa. É o tempo que trazemos o seu pedido em casa. Mixe uma ponte de renda e reservem 120. Vez, vamos, zairem! Obrigado.